E aí, você que tá aí? Chegou aqui pra assistir meu videozinho? Slime Rancher? É, eu sei que não rimou, mas o like do vídeo você deixou, yeah! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fajinha e olha só minha gente, estou de volta em Slime Rancher pra dar continuidade a nossa série. Não sei porque que eu estou fazendo essa voz, mas tudo bem. Estou de volta na fazenda mais linda dos slimes mais fofinhos do universo. E galera, se liga no caos, se liga no caos, é muito slime pra todo lado, comida também, jogada no chão. Tá uma bagunça isso aqui, mas eu espero muito de coração que vocês gostem desse vídeo, por isso chega de enrolação e vamos começar. Os slimes, quer dizer, os drones estão trabalhando muito, porém eles estão fazendo uma bagunça. E eu acho que, sinceramente, alguns slimes estão ficando com fome e outros estão tendo comida demais. Vou fazer o seguinte galera, eu vou lá no meu laboratório, vou fazer uma biqueira. Pra gente colocar por aqui. Porque eu tô precisando de água, né? E eu tenho que ir lá longe pra conseguir água. O que que é isso aqui, minha gente? Oh, louco, meu, 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 meu. Coisa tá caindo tudo aqui, minha gente. Acorde, beleza. Vou se craftar aqui alguma coisa que dê água, utilidade. Eu tenho aqui esse tanhão hídrico, super tanhão hídrico. E temos um outro de água também. Torneira portátil. Pode ser. Acho que eu vou fazer a torneira portátil. E eu preciso de um vapor aspiral, tá? Pra fazer esse vapor aspiral, a gente precisa de uma bomba inicial. Eu vou fazer a master. Não tem plosse. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer uma master blaster top da balada. A gente vai precisar de plosse rosa, plosse cabum e plosse torvelinho. Torvelinho é tão bonitinho esse nome. Tá, plosse cabum. Eu acho que eu botei aqui, né? Vamos dar comida pra eles. Pink slime eu tenho. Ah, moleque. Vou pegar bastante comida aqui agora, galera. Ah, não. Vamos dormir, que eu gosto de trabalhar de dia. Dormir, acordar. Porque eu preciso trabalhar. Essa música é chata. Fica aí. Continua assistindo o meu vídeo. Vamos lá. Já que vocês não estão dando... Vou dar essa semana com o Pink, cara. Tô jogando tudo no chão. Vai desperdiçar. Ninguém quer trabalhar nessa vida. Na verdade, a gente tá trabalhando até bem. Quer dizer, mais ou menos. Eles estão deixando alguns slimes com fome. Mas eu acho que é porque... Não sei. Eu plantei as duas dietas dos slimes. Eu plantei, viu? Ah, acabou. Ok, deixa isso aí pro... Pro bichinho ali trabalhar. Se bem que ele tá dormindo. Quem é que tá com fome? É ele levanta a mão. É vocês, né? Come aí, ó. Eles não... Não estão alimentando vocês, né? Tudo bem. Faz parte da vida. Os brinquedos estão todos no lugar errado, galera. Porque tinha slimes anteriormente aqui, sabe? E depois mudou. Vocês é verduras, né? Tá, eu vou pegar aqui mais. Esses outros estão todos alimentados? Parece que sim. Parece que não. Eita, os slimes não estão trabalhando muito bem, não. Hoje eu tô boa de rimar, hein? Olha só, logueriz, minha gente. Logueriz. Tá. Eita. Olha lá. É preciso ficar ali dentro. Oxi. Oxi. Mas ok, galera. Vamos pegar essas comidas aqui. Eu vou focar no meu objetivo. Os meus slimes estão todos com fome, cara. Os slimes não estão trabalhando. Um lado tá cheio de comida, o outro não tá. Ah, talvez eles estejam... Não sei, não sei, não sei. Vamos dar aqui pro Bruno. O Bruno gosta... Ah, é verdade. Quando eles não têm misturas, eles... Eles não comem qualquer coisa. A gente vai ter que dar galinha pra eles. Peraí, seguinte. Aqui, ó. Eu vou dar cenoura pra vestir. Come cenoura, bebê. Come cen... Não! Eles não comem cenoura. É carne. É legume. Eles comem sim. Claro que comem. Oxi, tô doida. Ai, ai. Ai, ai. Toma aí também. Esses aqui comem manga. Eu acho que até é a favorita. Não, a favorita deles é morango e alguma coisa. E alguma galinha. Come aí. Beleza. Vou dar o resto pra mexer. Nossa, mas tem pink slime. Vou dar tudo logo pra eles. Porque eu preciso muito de plot pick. E foi justamente por conta disso que eu trouxe eles pra cá, tá vendo? Não, vai coletando, vai coletando. Pode coletar mais. Tem bastante até. Vou colocar a comida aqui. E eu vou colocar no máximo. Porque pink slime come pra caramba, né, gente? Pink slime adora uma comidinha. Então eles comem pra caramba. Vou colocar aqui no máximo. Bom, slime. Espera aí que eu vou pegar umas galinhas pra vocês. Eu tenho bastante galinha, mas ao mesmo tempo eu não tenho. A gente pode usar até o colonador de galinhas. Que não é tão eficaz assim, né? Porque mata mais galinha do que dá galinha. Ah, galinha. Do que dá galinha. Mas tudo bem. Ó, temos bastante galinhas aqui, ó. Então eu vou aproveitar e pegar. Porque elas voltam, né? Porque aqui é uma área de comida. Então elas sempre vão voltar. Vou pegar uma sustante. E é... Não é muito bom deixar esse tanto de galinha aqui, galera? Porque senão elas não procriam, sabe? Tipo, essas galinhas normais. As outras também. Todas são do mesmo jeito. Se você encher de galinha e nunca tirar. Elas não vão procriar. Então você deixa pelo menos uma delas e deixa os galos. Os galos é o que... É o que faz a coisa acontecer, minha gente. Beleza. 25 galinhas. Aê. Ah, morreu. Não! Para de matar. Vamos ver. Com 25 galinhas eu fiquei com... 26. Tá. Não, 27. Boa. Foi duas a mais só. E eu joguei um pote. Não! Tá batendo com as galinhas! Eu perdi duas. Eu continuo com 27. Tá. Eu tô eficaz assim, tá vendo? Dá uma preguiça. Vem cá, galinha. Você saiu dali por quê? Volta pra lá, querida. Vá fazer mais os pintinhos. Vem cá, vocês. Eu vou dar pouquinhas galinhas. Na verdade, eu precisava de muito pote, né? Caramba. Mas tem problema, não. O importante... É o importante. Eu tinha que jogar água desses drones. Eles não estão trabalhando. Caramba. Mas eu tô sem água. Eu queria craftar um negócio de água, mas eu vou ter que craftar outro pra craftar outro que vai fazer outros outros. Basicamente, é isso que acontece, minha gente. Come galinha! Vai! Oh, tá jogando as galinhas pra fora. Eu tô dando pra vocês comerem, mas vocês estão jogando as galinhas pra fora. Vocês estão malucos? Pronto. Come aí, me dê bastante plorte. Já vou aproveitar aqui e coletar, porque isso não pode deixar plortes no chão, galera. Isso atiça os slimes. E eles vão querer sair pra pegar o plorte do vizinho. Ah, o que acontece quando eles tentam sair? Eles conseguem sair. Não me pergunto de como, mas tudo bem. Ah, pega! Gente, o Pink Slime ficou muito fofio, cara. Eu acho que esses daqui deveriam ser... Oh, você ficou com fome, querido. Daqui a pouco ele vai lançar comida aí pra vocês. E aí? Eles jogam os plorte pra fora, velho. Tem que tomar muito cuidado. Eu não peguei muita comida, não. É uma pena. Qual é a galinha favorita do Pink Slime? Eu acho que é a de pedra, né? Porque só ele consegue comer. Ai, como eu sou idiota, beleza. Vamos jogar todos os plots ali, galera. E eu peço desculpa por esses barulhos de fundo, né? Porque a minha casa é um caos, tudo bom. E eu não tenho como colocar coisas pra tirar o sol. Mas beleza, vamos colocar aqui tudo. Tudo que a gente pode colocar. E bora ver, galera. Será que deu? Ai, eu quero avançado. Tá, faltou o plot do furacão. Eu tenho tornelinos em algum lugar. Ah, já sei. Eu sei onde tem tornelino. Será que lá tem plot? Que eu coloquei tudo pra vender? Acho que é aqui, galera. Aqui tem tornelino. Tornelinho! Tornadinho! Aqui tem que eu lembro que eu fiz uma farm de tornelino? Opa! Travou. E aí? Quero plotter. Manda pra mim. Uh, eles adoram, galera. Nossa, eles ficaram muito lindos. Sério. Ai, que bíblico. Quero mais. Ixi, acho que aqui eu não vou conseguir muito não, hein? Tá, eu vou caçando. Ih! Meus outros tornelinos foram tudo embora. Nossa, eu tinha um monte. É, galera. Esse método... Só tem um, dois! Oh my God. Tá, esse método aqui não tá muito eficiente. Eu vou pegar todas essas comidas. Eu vou usar os meus tornelinos. Que eu tenho guardado lá longe, né? Vamos pegar essas comidas aqui mesmo. Beleza. E aí a gente pega de outro tornelino. Porque esse aqui não vai dar muito certo, não. Eu sabia, bebê, que eu tinha tornelinos. A gente tinha que ficar perto. Ó, eu vou colocar metade aqui. Deixa eu aumentar a potência. 50. Eu vou colocar 50 aqui. O restante eu vou botar lá dentro pro curral. Aqui, galera, é a área do caos, digamos assim. Por quê? Porque eles... Eles fazem muita bagunça. Então, é... Eu deixo eles aqui, por exemplo. Aqueles outros ali colocam partículas, saca fogo, é... Fica um monte de clones da sobra. Esses bestas aqui... Enche de tudo... Meu Deus, tem que conectar muito rápido, galera. Por quê? Eles jogam tudo pra fora. Comida, plosh. Tudo, tudo, tudo. Ah, caramba! Não, devolve os meus ploshes! Como é que... Jesus amado! Aqui vai virar um caos já já. Vai, né? Tu vai ver. Ó lá, o que que eu falei? Não, 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 não! Bate fora, caos! Boa! Aprenda a nadar agora! Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Eu sabia. Isso sempre acontece, galera. Tem que tomar muito cuidado, ó. Esses tipos de slime aqui não é bom deixar eles próximos de outros slimes. Isso acontece muito, cara. Meu Deus, eu acho que... Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Tá, coleta. Ai, meu Deus, vamos sair daqui. Vamos sair daqui que eu não quero nem ver o resultado dessas coisas. Depois eu tenho que planejar melhor onde eu vou colocar certos designs. Por exemplo, aquele da plantinha, ele consegue pegar ploshes dentro do outro curral. Eles adoram fazer isso. Aquele do tornado, ele joga ploshes pra fora do curral. E aquele que tem as partículazinhas, quando explodem, ela também consegue jogar pra fora. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Beleza. Já tenho aqui os ploshes que eu queria. Nice, very nice. Vamos jogar ali dentro. Vou jogar até o do dentiz de sabre. Ai, meu Deus, vai que se venha aqui. Tudo bom, meu Deus, tudo bom. Ai, ai. Vamos lá, então. Agora eu posso criar o Master Blaster Bomba Abissal. Ele é mais do que Master. Ele é abissal. Uh! Vamos fabricar, vamos fabricar. Oh! Vamos fabricar o Master... Sabe onde eu gosto de colocar ele, galera? Eu acho que eu tirei o portal de lá. Mas não tem problema. A gente vem na nossa fazenda. A gente vai lá pro final daqui, ó. Você pode colocar em qualquer lugar, na verdade, próximo à água. Porque ele é um pump de água, né? Mas eu gosto de colocar ele lá no finalzinho. Porque toda vez que a gente vai lá coletar os itens, a gente só... Ah, olha quem tá ali, minha gente. Eu tenho galinha aqui. Ah, não, não, não. Me dá essa galinha. Obrigada. Uhul. Comega, galinha. Yes! Aí ele voa. Dá pra conseguir alimentar ele várias vezes, se você puder. Mas eu não vou focar nisso, não. E aí? Come aí, galinha. Galinha, tu tá ferrada, querida. Tu tá ferrada. Mas enfim, bora. Galera, eu acho que eu consegui coletar todos os tesouros... Eita! Todos os tesouros do mundo. Eu acho que eu consegui coletar. Eu peguei o momento e coletei todos. Se vocês quiserem, eu posso estar mostrando pra vocês em detalhes quantos locais onde eu encontrei os tesouros. Pra vocês também encontrarem no jogo de vocês. Mas enfim, galera. Vou colocar meu pump aqui, ó. Meu pump. Isso. Tá lá. E ele é bom, galera. Ele tem vários ciclos. Ah, deixa eu ver se eu tenho mais coisas aqui que eu posso colocar. Utilidades. Ah, não. 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 E caprichos. Ok. Galera, pra finalizar, eu quero só tentar fazer um capricho que eu acho que eu encontrei. Ó, a gente volta aqui pra nossa fazenda. Ai, Jesus. Eles botam a gente lá na China. E aí, a gente vai craftar... Craftar... Craftar um capricho, galera. Hoje eu quero fazer um capricho. Ó, temos o... É, o bigodão. Ai, mas vai faltar sempre item. Sempre falta item, gente. Todos tem que faltar item. Eu ia craftar um capricho. Ó, a gente pode craftar lacinho. A gente também pode craftar esse olho. Ai, gente. Tipo assim, sei lá, sabe? Lacinho. Ó, o olho. Cara, eu acho que eu vou... Eu já tenho um laço vermelho. Então, olha isso aqui. Vou fazer o olhinho, galera. Vou fazer o olhinho. Onde eu vou colocar isso, gente? Tá, deixa eu ver. Eu acho que aqui pra cá eu não vou ter mais lugar nenhum, né? Ah, eu tenho aqui, ó. É porque lá na minha fazenda também não tem, galera. Caprichos, bebê. Vamos colocar o olhinho. Eu quero muito ver como é que vai ficar, galera. Olha só. E vamos colocar nos slides, gente. Se liga, se liga, se liga. Ó. Ah, esse aqui tá meio complicado. Eu não sei nem por que eles estão com aquela proteção ali no sol. Vou colocar aqui nos grandes. Olha só. Piu. Ó. Olha, não ficou assim tão sermoso, mas digamos assim que ele ficou mais chique, bebê. Tá. Vamos colocar aqui nesses... Não, esse daqui não. Esse aqui é meu exército. Eles são maldosos. Eles têm as espadas dele para atacar. Vocês estão com lacinhos. Ai, que fofo. Ai, você também é meu exército. Quer saber? Vamos colocar nesses aqui, ó. Ah, tá todos de lacinho. Ai, meu Deus. Eu não sei nem onde colocar. Tão todos tão confi... Ah, vamos colocar no drone. Toma aí, drone. Você vai ficar charmoso. E, galera, o primeiro vídeo de hoje é só. Espero de coração que vocês tenham gostado. Esse, então, foi mais um episódio de Slime Ranger. E, assim, galera, eu não trago com tanta frequência porque ele é um jogo que acaba ficando muito enjoativo. Mas, se vocês quiserem, eu posso me esforçar a inventar coisas para fazer. A gente também tem muita coisa para fazer, eu acho. E, para que eu saiba que vocês realmente querem, o apoio de vocês conta muito. Então, não esqueçam de deixar um like. Também de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Ative também todas as notificações para receber os vídeos. E, se caso não receber as notificações, volte sempre ao canal e confira a aba Vídeos para ver se tem vídeo novo, beleza? Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.